Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre 5 grandes novidades do Banco Inter. Chegou? Chegando, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho, e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco, e de lá eu consegui os melhores cartões do Banco. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Gente, o Banco Inter inova mais uma vez e lança em uma tacada só 5 grandes novidades no seu aplicativo. Vamos conhecer então essas novidades que o Banco Inter traz para todos nós. Inter Invest, a plataforma aberta de investimentos terá novo layout e sua experiência fica ainda melhor. Entre as melhores estão o acompanhamento da evolução patrimonial com visão anual e semanal e a sessão Aprenda a Investir, com mais conteúdo para os investidores. Agora, você também terá acesso aos títulos negociados na Bolsa de Mercado e Fundos. As comunidades de investimentos também estão mais interativas. Você poderá compartilhar os últimos investimentos realizados com o seu grupo, curtir investimentos feitos por outros participantes e fazer aportes a partir dos que foram feitos pelo grupo. Cartão virtual. Você pediu, a gente atendeu, trouxe, seja débito ou seja crédito, ou em ambos você poderá utilizar o cartão virtual para fazer compras online com muito mais segurança e agilidade. As compras no cartão virtual aparecerão na fatura e na lista de movimentações, junto com as compras do seu cartão físico, simples e completo. Limite investido. Precisando de mais limite no cartão de crédito, te apresentamos o limite investido. Você investe a partir de R$100 em CDB mais limite de crédito, 100% do valor investido, será transformado em limite de crédito no seu cartão. O valor investido rende 100% de CDI, ou seja, você aumenta seu limite de crédito, faz suas compras e seu dinheiro ainda rende. Incrível, né? Neste caso, o dinheiro vai ficar travado aí, preso por 3 anos, rendendo logicamente em fundos CDB, nesse novo limite investido, que é o novo investimento do Banco Inter, 100% do CDI. Então se você tiver aí R$5.000, tá? Bloqueado com o limite do seu cartão de crédito, e durante esse período rendeu aí R$50, então R$5.050, os R$50 você pode resgatar, menos o R$5.000 que está bloqueado com o limite do cartão de crédito, tá certo? Também, se houver atraso superior ou igual a 5 dias, também eles irão retirar o dinheiro do investimento para quitar o saldo devedor do seu cartão de crédito, tá certo? PayPal. Com o débito, sem a senha do PayPal, você adiciona seu cartão de débito Inter à sua carteira do PayPal e faça suas compras online de forma totalmente digital. E o melhor, sem precisar digitar sua senha para isso. Legal, né? Google Pay. Com o Google Pay, você faz pagamento sem compartilhar seus dados do cartão com as lojas online quando fizer uma compra. Seu cartão fica cadastrado e quando for fechar sua compra, é só escolher o Google Pay como meio de pagamento. Se seu smartphone possui tecnologia NFC, também será possível pagar nas lojas físicas. Por aproximação, logicamente, tá certo? Então, estas são as novidades do Banco Inter que acabaram de chegar. Sistema beta, estamos testando aí. Eu quero apresentar para vocês, então, o aplicativo do Banco Inter agora com essa novidade do Banco Inter. Vamos, então, conhecer agora o aplicativo com as novidades que acabei de falar para vocês. De cara, vocês estão vendo que agora mudou a interface do aplicativo. Aparece seu nome, né? E o nome da conta embaixo. E para você digitar seu código de segurança para entrar, tá certo? Agora você consegue enxergar extrato de cashback. Você acompanha tudo que você ganhou de cashback no Banco Inter pelo super aplicativo conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Vocês estão vendo aí o super aplicativo com os cashbacks que eu ganhei do Banco Inter, tá certo? Agora é possível também verificar o Intercell. Se você tem o telefone do Banco Inter, o chip, vai aparecer para você aqui também o Intercell, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. A minha internet, meus minutos e a quantidade de SMS que eu posso mandar aí pelo Intercell. Então, aparece agora também. Se eu clicar, vai mostrar mais coisas para mim aqui junto ao Intercell, tá certo? Se eu clicar em cartão, vai mostrar então para vocês a opção do cartão virtual. Então, eu vou mostrar para vocês o meu cartão virtual que aparece no aplicativo novo do Banco Inter. E aí, vocês estão vendo o cartão virtual, meu nome, e eu posso bloquear e desbloquear o cartão virtual também. Muito legal essa nova tecnologia do Banco Inter. E quando você clica então em investimento na sua carteira, ele vai mostrar esse gráfico, na verdade, podemos dizer assim, por dia. Então, 18 de nove, 25 de nove, dia 2 de outubro, 9 de outubro, 16 de outubro, 20 de outubro. Quanto que você vem ganhando então atualizado até o momento, tá? Então, muito legal essa novidade do Banco Inter aí também, junto à plataforma de investimentos que eles criaram também. Dentro do aplicativo do Banco Inter, ficou super legal, ficou dinâmico, ficou didático, ficou super top mesmo. Esse super aplicativo, com essas cinco inovações que eles criaram, principalmente pela segurança do cartão virtual, cartão de crédito, bloqueio e desbloqueio automático, né? Então, eu achei fantástico essa tecnologia também para o Banco Inter. Cartão virtual traz mais segurança sim para a gente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade do Banco Inter aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para todos os amigos inscritos do canal, são mais de 507 mil inscritos. Aos nossos membros, iniciante, pleno, amam alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, fiquem com Deus. Tchau.